O pessoal que mora próximo ao córrego Cascavel, na região de Campinas, não pode ver o tempo fechar que já fica preocupado. Olha o jeito que tá aqui, ó. E a chuva tá só aumentando. Esse carro aqui tá na água que espera a minha casa, ó. Aqui no meu portão, ó. A água tá bem aqui, ó. Tô morrendo de medo. E quanto mais a chuva engrossa, mais a água sobe, né? Ai, eu tô com medo. E não é pra menos. Olha a situação que a casa fica. Olha aí, ó. Entrei agora. Esvaziei um pouquinho. Tá vendo a joadeira aqui, ó? A marca lá, ó. A previsão de chuva não passava dos 30 milímetros. Mas a noite surpreendeu. E em alguns pontos da capital, na chuva que durou cerca de duas horas, a precipitação chegou à casa dos 132 milímetros, na região norte e Campinas. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas, é o terceiro maior registro de chuva desde quando a medição começou a ser feita em Goiânia. Isso, claro, naturalmente, causou um alagamento em certas áreas. Graças a Deus, o escoamento da via durou por cerca de uma hora, uma hora e meia. E não houve prejuízos à vida de ninguém. Em alguns pontos da capital, choveu 60% do que estava previsto para todo o mês de fevereiro. E no fim de semana, a expectativa é de mais chuva. A Defesa Civil, ela está monitorando as áreas de possível incidência de alagamento. Ali a Rua da Divisa, no setor Jaó, aqui no Gentil Meireles, a região norte de Campinas aqui, Rua São José, Vila Ruris. Então, nós estamos fazendo esse levantamento de impacto, produzindo os relatórios, municiando as secretarias responsáveis para que sejam tomadas as providências e não aconteça nenhum prejuízo à vida e aos patrimônios das pessoas. Aqui, na região do setor São José, nessa parte mais baixa, onde a gente falava antigamente Vila São Paulo, a vilinha, região de Campinas. Mas, toda vez, acontece isso quando a chuva é forte. Olha só. O senhor Antônio mora aqui tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Isso é todo ano, frequente. Todo ano, que der uma chuva desse porte, ela vem aqui. Aí, quando dá aquela chuva mais forte... É, aquela outra, ela pegou 1,80m aqui dentro da casa. Aquela de 2015. É. Hoje mesmo, a gente vê, olha aqui, mora ele e a esposa na casa, a esposa faz hemodiálise, o senhor passou por uma cirurgia recentemente, né? Não deu tempo, inclusive, de pegar o colchão. O colchão é pesado, olha aqui a marca d'água, ó. E aí, os móveis acabam ficando assim na casa. Você tem que colocar tudo alto, né, seu Antônio, aqui, por exemplo? Tudo alto. O ventilador tem que ficar no alto. Tudo que, às vezes, pode queimar ali, que for de energia elétrica, tem que ficar mais pra cima. Mais pra cima, desligado, pra cima. Aguardar e sair daqui, né? Começou, eu não fico mais, não. Começou, sai, deixa a casa. Mas pra onde o senhor vai? Aí, os parentes. Agora, nós estamos na parte dos fundos da Rua 5, aqui no setor São José. Essa parte é antiga. A maior parte das pessoas que vivem aqui vivem há mais de 40 anos, aqui na antiga Vila São Paulo. Olha só, essa casa aqui mesmo ficou condenada. Ela está bem próximo aqui ao córrego. Olha só como é que fica aí com a chuva. Vira um alagado. E nós temos imagens, que o pessoal que mora aqui mandou pra gente, do momento da chuva de ontem. Imagens que eles fizeram pelo celular, daquele ponto ali, ó, da entrada, dessa parte dos fundos. Aqui fica nos fundos das casas da Rua 5. Então, toda vez que chove forte, é um Deus nos acuda. É água pra todo lado, é o pessoal tentando salvar aí o que der. E ninguém consegue descansar, ninguém consegue dormir, muitas vezes até tem que sair de casa. Estamos em outro ponto, aqui do setor São José. Aqui na Rua 4, também é muito comum, quando chove, alagar tudo. Olha só, na chuva de ontem, a água veio até mais ou menos aqui, ó. E olha que a gente está num ponto alto. Aí a gente desce aqui, geralmente, essas tampas aqui do esgoto transbordam. E aí é aquele Deus nos acuda. O pessoal não dorme, não tem condição de comprar móveis novos, tem que ficar suspendendo aí os antigos mesmo. A dona Benedita mora aqui, tem só 56 anos. E a irmã dela, que nem mora aqui no bairro, ela mora na região noroeste, mas ficou aqui a madrugada toda e vocês não pregaram o olho. Ninguém pregou o olho, entendeu? Eu estou aqui com a minha irmã, que inclusive, né, até com muito sentimento que amanhã faz sete dias que ela perdeu o único filho dela e ainda passar por isso, uma pessoa que tem problema nas pernas, ela e o companheiro dela. Esse caos aqui vem 56 anos. Quando começa aquela chuva forte, igual a de ontem à noite, o pessoal já fica com medo. A água foi ontem, aqui foi onde? A água chegou a subir aqui? Isso, isso, entrou, entrou na área. Entrou? É, é que se fizer bom, eu levantei e rapei tudo pra ela. Pois é, meu filho, o negócio aqui tá difícil. Você tá em tempo de levar eles lá pra... Não, eu acabei de falar agora. Alugou um barracão e pô, ela perde mim. Aqui na parte mais baixa do setor Gentil Meireles, também região de Campinas, nessas ruas aqui, que são paralelas, que são chamadas alamedas, que acabam ali, elas têm fim, fica próximo ao córrego. Também, sempre que chove, é isso aí. A água sobe, invade as casas, depois fica só os estragos e a rua desse jeito aqui. Olha a sujeira chegando ali na frente. O pessoal já não sabe mais o que fazer e nós voltamos aqui pela enésima vez. O que tem de mais comum nessa região do Gentil Meireles, que é uma região boa, uma região tranquila, o pessoal mudou pra cá, querendo viver um sonho. Mas o que mais se tem aqui, é aquilo ali, ó. Pra todo lado, placas de vende-se. Porque as pessoas já não aguentam mais toda chuva, o que acontece por aqui. O pior é que o cidadão que registra o sofrimento sabe que não foi a primeira, muito menos será a última vez, que passa por isso dentro da própria casa. Olha a situação que a enchente deixou mais uma vez. Já é a segunda vez que entra esse ano, ó. Olha. Olha só. Tchau, tchau.